Ei, ei, acorda Rush Ei, mano, acorda, acorda Ei, gang, gang Viciado, tô batendo, não me importa Tudo de uma carga nova, tudo de uma mina nova Vamos competir se sua gang é só derrota O que eu vou competir se é pra mim que ela abre a choca Vida de estelionato, mano, eu tô lucrando bem Eu nem olho pro preço, eu gostei, eu comprei Tô andando estranho por causa da peça no jeans Tô se colo por causa do peso da minha corrente Eu não ligo pro que tão falando de mim Eu vou comprar essa moncler pra combinar com meu baumã Se me trombar de noite você sabe é teu fim Só brotar na minha frente se tu é o Superman Super Lemon Raze me fez fazer uma careta Nove uma bereta e tem um bico de luneta Não tô de luto, tô com toda roupa preta Hoje é raça, passo a seda, nega, eu queimo seu colega Você tá passando por mais uma perda Eu queimo essa merda, o ZOP não me pega E eu disse que eu não volto até ver hoje raça solto Sigo carburando o bolo, tenho dobro Se tu tenta eu te acerto de novo Eu tenho molho, você nunca vai ver sorrir outro Eu tenho uma pergunta se você tem troco Tá toda essa bala, tá todo pipoco Eu acho que assustei esse nego Rei da onça com várias espécies em cativeiro Derrubando o teto da casa de show Minha Mac tá gripada e no seu bando ela espirrou Recebo a atenção de qualquer homem, eu não vou ligar pra essa roux Certo, por favor, não vem me reparar Eu sou do amor, meu Gê Raça quer retalhar Se ele saca a metralha, bota pra sob a faça Puxa e não com um canário, cargas na rodoviária Se houver alguém bater na porta, espero que não seja intruso Pra que eu não pregue ele na parede com um parafuso Ei, 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 ei呀 Tchau, tchau